amanhã o filho da cozinheira vai sair da fazenda será internado num colégio da cidade bom trabalho rebecca agora vai ser mais fácil subjugar soledade cruz e continuar com meu plano de vingança contra os erizaldi quero que sofra uma agonia lenta muito lenta causando a maior dor possível mãe eu não vou voltar pra fazenda quando você terminar a escola meu filho mas eu vou vir nas férias eu acho eu acho que sim e você vai me visitar sempre que puder meu filho meu filho querido um dia vai entender porque estamos fazendo tudo isso eu sei que agora não entende mas acredita é o melhor pra você filho mas por que mãe porque eu tenho que ir é que agora eu não posso explicar eduardo mas eu juro eu juro que com o tempo você vai se dar conta de que eu fiz isso pro seu filho mas mãe eu não quero ir mas por que não mamãe eu já disse porque não e ponto porque eu disse não e acabou mas mamãe o eduardo vai sair da fazenda não vai sim é isso mesmo fernanda é exatamente isso que vai acontecer e que fique bem claro eu proíbo você de se despedir dele vamos 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 A CIDADE NO BRASIL Com o novo maquinário, será necessário encontrar mais clientes para o nosso produto. Senhor? Neste momento, a Soledade deve estar pegando ônibus para... para levar o Eduardo ao internato. Eu espero ter feito o certo. Essa separação vai ser muito dolorosa para os dois. Mas, pelo bem da Fernanda, vale a pena o sacrifício. Corre! Corre! Puguinha! Vamos nos despedir do Eduardo. Mas é que a mamãe, a autora dos nossos traumas, está no oxigênio. Isso dura tipo uma hora. Vamos! E o Fernando? Parece que a mãe castigou ela. E não deixe ela sair da fazenda. Eu não vou poder me despedir dela. Eduardo! Eu me senti com muita saudade. Eu também, Margarida. Eu escrevi uma carta para você não se sentir sozinho na sua nova escola. Obrigado, Gardeira. Já sinto. Cuida bem do amanhecer. Pode ir tranquila. Eu vou cuidar bem do seu cavalo. Filho. Filho. Nós temos que ir. Diz para a Fernanda mandar uma carta para mim. Vamos, filho. O ônibus já chegou. Tchau. Tchau. Eduardo! 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 Fernanda! 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 Edoardo! Fernando! Eduardo! Eu não consegui, Eduardo! Fernando! Irmãozinha! Fica calma, irmãozinha! Ele foi embora! Eu não consegui me despedir do Eduardo! O Eduardo foi embora! Ele foi embora! Me promete... que esse sacrifício não vai ser em vão. Que você vai estudar muito na escola. Tenho certeza de que o seu pai... lá no céu... vai ficar muito contente... porque você vai ter uma carreira como ele queria. Sim, mãe. Que Deus te cuide... e te proteja... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eduardo... vamos... para que você conheça o seu quarto. Vamos... vamos... filhinho... 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 Amém